Hoje nós vamos aplicar ciência na prática, vamos colocar o canal manual do mundo no bolso. Você pode até não acreditar, mas existe uma teoria que diz que você pode chegar até qualquer pessoa do mundo, e essa conexão se dá através de apenas 6 pessoas, através de apenas 6 apertos de mão. Você poderia levar uma mensagem até aquele seu youtuber preferido através de 6 conexões. Incrível não é? Pois bem, essa é a teoria dos 6 graus de separação. Olha só, eu com minhas próprias mãos escrevi o Herobrine existe no Minecraft em uma folha de papel. Vocês acham que seria possível fazer esse papel, fazer essa verdade, chegar até o presidente Biden dos Estados Unidos, ou até o ator Will Smith, até o Neymar, ou Albert Einstein? Mano, pior que a resposta é sim. Aguenta aí que eu já vou explicar, porque se tem uma coisa que eu sou bom, é em fazer drift. Olha só como o pai vai, o objetivo é não cair da plataforma e sempre fazer um drift antes de cair. Errei ali o time do drift, mas como vocês podem ver, eu estou jogando aqui um minijogo. Dentre os 20 que existem e estão disponíveis dentro do aplicativo Rooney no celular, a internet ampliou ainda mais a conexão de amigos e com Rooney você pode conhecer e desafiar pessoas do mundo inteiro diretamente no aplicativo. Imagina só, você está em um duelo com alguém em algum desses minijogos quando de repente percebe que a pessoa é espanhola ou de qualquer outra nacionalidade. Dentro do Rooney você pode criar o seu perfil e selecionar quais jogos você mais gosta de jogar, como Minecraft e Roblox. E dessa forma você vai poder encontrar companheiros que falem o mesmo idioma que você para vocês jogarem juntos em equipe. É tudo bem interativo, sendo possível conversar por bate-papo de voz e até mensagens com gifs especiais. Tudo isso dentro do próprio Rooney. O próprio aplicativo te conecta com pessoas com os mesmos gostos que você para que vocês possam jogar juntos. Lembrando que você pode baixar o Rooney através do link na descrição. Ele é totalmente gratuito e disponível para Android e iOS. Talvez eu seja apenas um mero jogador de Minecraft, enquanto eles são pessoas mundialmente populares, porém a verdade precisa ser espalhada, então é aí que entra a teoria dos 6 graus de separação. Ano passado eu encontrei o Igor 3K conforme vocês podem ver nessa foto. E pra quem não sabe, o Igor é o dono e apresentador do Flow Podcast. Lá no Flow Podcast eles já entrevistaram centenas de pessoas diferentes, personalidades relevantes na internet, jogadores, políticos e tudo mais. Então através apenas do Igor, nós já estamos conectados a mais de 500 pessoas, inclusive uma dessas 500 pessoas é o Monarque, um dos pioneiros do Minecraft aqui no Brasil. E pra quem não sabe, tem até um vídeo do Monarque dormindo com Felipe Neto em um hotel, então através de duas pessoas já cheguei ao Felipe Neto. Seria então Felipe Neto amigo de Amine? Será que eu me tornei aquilo que eu jurei destruir se você não pode com seus inimigos juntos? Junte-se a eles? Calma aí, vejam só essa obra de arte. Um vídeo do meu amigo Nelipe Filtro derrotando o Ender Dragon. Ai ai, o corte seco desse vídeo ainda melhor e eu confesso que ri bastante. E por isso, o Felipe Neto tem meu WhatsApp, mas isso é outra história. Vamos chocar no nosso objetivo desse vídeo daqui. O Igor já participou do programa Tenoite com Danilo Gentili, e esse por sua vez, é outro programa que já entrevistou centenas e centenas de convidados, sendo um deles o próprio presidente da república, Jair Bolsonaro. Então na teoria, nós já conseguimos levar qualquer mensagem ao presidente do nosso país, sendo que teve até uma vez que ele mandou salve pra galera do Minecraft. Mas enfim, agora até que é bem simples, Jair Bolsonaro já esteve com Donald Trump várias vezes. E Donald Trump conhece e já esteve com Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. Então através de apenas 3 pessoas, nós conseguiríamos enviar qualquer mensagem ao atual presidente norte-americano. Esquece, não tem jeito, sua provação aqui tem contato com o mundo inteiro. Qualquer pessoa que vocês imaginarem, acaba entrando nesse ciclo que eu acabei de citar. Mesmo que não seja através do Igor 3k, nós conseguimos sim nos conectar até mesmo com Vinicius 13 por exemplo. Eu sou de São Paulo, porém eu já fui para o Rio de Janeiro algumas vezes. E lá no Rio de Janeiro, encontrei um amigo youtuber chamado Feuripe, e nós inclusive temos um blog aqui no canal indo até a mansão do Felipe Neto. Por favor, depois passe lá que ficou muito bom. Mas enfim, o Feuripe já encontrou a youtuber Nogal, que por sua vez, a Nogal conheceu pessoalmente o Hugo. E pra quem não sabe, o Hugo é o Napoleão 13, o irmão do Vinicius 13. Então, se tivéssemos algo muito importante pra falar ao Vinicius, como por exemplo, Mércio é melhor do que Cristiano Ronaldo, nós faremos isso através de apenas 3 pessoas. Claro que com o advento da internet, nós temos algumas amplificações pra essa teoria. Eu poderia simplesmente fazer um vídeo, um tweet, ou mandar uma mensagem direta para Vinicius 13. Apesar de eu nunca ter encontrado ele pessoalmente, o Vinicius me segue no Twitter e já tivemos alguns pequenos diálogos por lá. Então é, não é necessário você literalmente ter apertado a mão de alguém pra fazer algo chegar até ela. E falando em internet, eu já conversei com o meio mundo. Só naquela série Minecraft de mato, eu já me conectei com 50 youtubers diferentes, e esses 50 youtubers conhecem outros 100, 200 youtubers, e assim vai, algo assim muito escalável, muito infinito. E fora eles, eu também já conversei com o Vlad do canal Hora Secreta, com o Mano Abelha, enfim, muita gente, a internet amplificou muito o networking, ah mas Leo, pra você é fácil, porque você é gostoso e youtuber há bastante tempo. Bom meus pequenos gafanhotos. Eu conheço uma garota que tirou foto com o Ted na BGS, então ela por si só está conectada com o meio mundo também. E vocês também, talvez conheçam alguém que já conheceu outro alguém. Então de certo modo, eu acredito sim que essa teoria seja super válida. O Danilo Gentili já entrevistou o Celtic, o Felipe Neto conhece o Resident Evil, enfim, as conexões com influenciadores ficou relativamente fáceis, e são muitas. Eu acho que de alguma forma, a única pessoa que está fora dessa bolha é o GameZedu, sério, esse cara não sai de casa, eu nunca vi ele em lugar nenhum. Entretanto, será que somos capazes de chegar até o Will Smith, alguém totalmente fora da bolha de youtubers? E mano, a resposta é sim, eu tenho um amigo chamado Genésio Boladão, e ele já apareceu em um vídeo do Mooka Muriçoca durante a minha gravação. O Mooka Muriçoca conhece o jovem nerd, e por incrível que pareça, o jovem nerd já esteve e entrevistou o Will Smith, e por nós estarmos conectados com o Will Smith, podemos chegar a praticamente todos os atores e jornalistas norte-americanos. Imagina só o tanto de famosos, e o tanto de pessoas relevantes que o Smith deve conhecer. Então enfim, esse experimento vai além do que apenas provar a conexão de pessoas, porque por exemplo, o canal do Technoblade é mencionado várias vezes por dia, por isso ele alcança mais e mais pessoas e cresce mais rápido. Agora, já o canal do Joãozinho com FT53 que acabou de começar, recebe compartilhamentos apenas na família, por isso seu crescimento é tão demorado. Canais grandes ficam ainda maiores, enquanto canais pequenos precisam correr um pouco mais. Canais, networking e contatos é algo extremamente importante na vida, querendo ou não, se você tiver muitos amigos será melhor. Se você tiver pessoas que possam te ajudar, pessoas que te devam algo, você terá certa vantagem no momento que precisar de ajuda. É por isso que oportunidades boas geralmente aparecem para quem já tem dinheiro, para quem já é rico. Ah, mas Leo, eu sendo pequeno, o que posso fazer para explodir no YouTube? Bom, você deve seguir o que está em alta, você deve seguir as tendências, é por isso que memes se espalham tão rápido, pois eles são compartilhados em massa. Algo que foi inventado hoje na Hungria, rapidamente chega ao Brasil em poucos compartilhamentos, e é nisso que muitos YouTubers recicam o hype gringo para produzir conteúdo. Vou dar um exemplo bem claro. Vejam esse título. E bem, se nós pesquisarmos a tradução literal, a tradução exata desse título no YouTube, nós vamos encontrar um vídeo em português. Isso porque algo que deu certo em inglês, muito provavelmente vai dar certo em português também. Porque são tendências, o público se identifica, esse vídeo já foi aprovado na gringa e muito provavelmente seria aprovado pelos brasileiros também. E claro que eu não estou criticando o canal que copiou essa ideia, porque vira e mexe, eu acabo me inspirando e fazendo essas coisas também com outros vídeos de outros idiomas. Por mais que eu ache que a internet esteja ficando repetitiva, com vários vídeos e memes saturados, com o YouTuber simplesmente copiando a thumbnail e título dos outros, acho que você ainda pode replicar uma ideia assim do seu jeito. Você deve aproveitar o seu alcance, faça algo bem editado, bem trabalhado, para que suas chances de sucesso aumentem. Interessante, não é mesmo? Porém mais interessante do que isso, são os YouTubers de Minecraft em suas origens. Ver nossos heróis antigamente, gravando seus primeiros vídeos, são de fato momentos realmente icônicos. Por exemplo, aqui nós temos um trecho da série Paraíso no Resendível. Oh saudades, 2016 foi uma época muito boa para Minecraft. Atualmente acho até que muitos de vocês não devem conhecer, mas Paraíso foi a maior série de Minecraft da história, virou livro, peça teatral e tudo mais. Acontece que durante as gravações, tiveram vários momentos icônicos, como por exemplo, os protagonistas discutindo como fariam um barco, confiram. Pois é, o Afrin era um personagem muito carismático, naquela época até que os YouTubers já eram bem conectados, e hoje não é muito diferente, considerando que já tivemos várias e várias séries multiplayer nos últimos meses. Agora, o que eu mais acho estranho, é que mesmo que eu não faça ideia de quem seja você, assistindo esse vídeo, eu conheço algumas coisas sobre você. E não, não é por eu ser um detetive lindo e gostoso, mas é por realmente estarmos conectados. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Sim, eu sei. Parece que alguém simplesmente vai lá e simplesmente nos faz dropar o item de nossa hotmar. Você também provavelmente já tentou fazer o portal no Aether e o portal da Twilight no Vanilla e falhou miseravelmente. São coisas essas que, coincidentemente, já aconteceram com a maioria dos jogadores de Minecraft Java D2. Mas é isso, comente sua opinião sobre a teoria dos 6 graus de separação, se você está conectado com alguém. E por favor, me siga no Instagram, é arroba amind77, se conecte comigo e nos vemos no próximo vídeo. Capriche no like lindão, um forte abraço e fiquem bem.